Olá amigos, estamos começando o nosso programa Identidade Cultural. É muito bom estar com vocês novamente. Hoje está comigo aqui no programa a Helga Tüttlick, que é a sócia proprietária da Tucunaré Desenvolvimento Cultural. E ela vem falar conosco sobre um assunto muito interessante e extremamente novo para alguns, que é a economia criativa. Você sabe o que é a economia criativa? É a economia do século XXI. É quando as pessoas começam a usar as suas ideias, o seu talento, a sua capacidade intelectual para gerar lucro. Tudo bem, Helga? Oi, tudo bem, Regina. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo. Obrigada também por estar aqui. Esse assunto é muito interessante, é tão interessante, que é a Secretaria, que o Ministério da Cultura gerou uma Secretaria de Economia Criativa dentro do Ministério para trabalhar esse assunto aqui no Brasil. Então eu queria que você começasse falando para os nossos telespectadores o que é a economia criativa. Economia criativa é uma aliança entre empreendedorismo, inovação e criatividade. A moeda que faz girar essa economia é a criatividade. E ela traz bens não tangíveis, que não dá para colocar numa planilha Excel, por exemplo, quando você tem na economia formal, que você faz a sua tabalinha e você consegue pontuar exatamente o que você vai ter de lucros e perdas. Economia criativa fala mesmo de bens como bem-estar, cumplicidade, comprometimento, soluções inovadoras, ações empreendedoras que são diferentes do mercado. Enfim, é uma forma de não se disputar mais o mercado pela questão preço. Porque se você vai pela planilha, você está sempre disputando com o menor preço. Quem consegue trazer uma inovação para o seu empreendedorismo, ele acaba entrando no mercado com um diferencial. E esse diferencial é além do preço. Ele é um agente diferente. Então isso se aplica a vários segmentos, desde atividades artísticas mesmo até o mundo corporativo. Eu queria te perguntar também, para ilustrar um pouco mais para as pessoas que estão escutando, a economia criativa, quais são os setores que ela abrange? Nós temos várias chamadas indústrias criativas. Por exemplo, a moda é uma grande indústria criativa do Brasil. cinema, a TV, fotografia, a própria questão artística, o design. São todas indústrias criativas. Mas essa criatividade, ela pode ser aplicada, pode ser despertada também nos segmentos mais incomuns, por exemplo, numa indústria automobilística. Nós temos hoje uma aplicação na indústria automobilística de que são feitos alguns estudos, algumas aplicações de questões de moda dentro dos interiores dos veículos. Então isso também é uma aplicação, é uma aplicabilidade da economia criativa. E eu queria te perguntar, quais são os setores que mais se destacam nesse aspecto da economia criativa? Nós temos vários. Aqui no Brasil nós temos a moda se destacando bastante. Inclusive o São Paulo Fashion Week deu uma boa alavancada nesse setor também. O cinema, o cinema brasileiro também está caminhando por algumas questões diferenciadas. Nós mesmos estamos fazendo um trabalho com a cultura popular brasileira, colocando-a nesse processo criativo para que ela seja valorizada, que aí a moeda é a valorização da cultura. Consequentemente você acaba tendo algum retorno financeiro. É verdade. E as pessoas dessa nova economia, a economia criativa, como é que elas, por exemplo, fazem para lucrar com as suas ideias? Tem algum exemplo prático? É que não é simplesmente uma receita de bolo para uma questão de lucratividade. É toda uma mudança de pensamento. Para você ter uma ideia, a economia criativa é uma questão que está na Agenda 21 da Cultura desde 2004. Então é uma discussão muito ampla, muito grande. Ela atinge mesmo o processo de mudança de se pensar a forma de se trabalhar hoje. Por exemplo, vou pegar novamente a questão da moda. Convencionalmente se pega um... Se desenha o vestuário, se procura a cadeia produtiva e sempre o último é que leva o lucro. Quer dizer, quem faz a produção normalmente tem o maior lucro. Nós temos uma aplicação de economia criativa que foi desenvolvida na Holanda pela empresa chamada Cholips, muito interessante. Eles fizeram um contrato com uma aldeia em Ganda que desenvolve um determinado tipo de batique, que é bem típico. Assim como nós temos nossas rendeiras, eles têm esse batique. E foi montada uma cadeia produtiva diferenciada em que cada segmento dessa cadeia recebe uma porcentagem do produto final. Então não existe mais a compra direta e sim uma porcentagem. Então, à medida que esse produto final foi ganhando valorização do mercado por ser um produto diferenciado, toda cadeia produtiva melhorou. Recebeu um input no seu entorno. Tanto que essa aldeia de Ganda, que nem saneamento básico tinha, depois de cinco anos de projeto, está com escola, saneamento básico. Deu uma deslanchada muito grande no desenvolvimento da própria aldeia. Então é toda uma mudança de pensamento que envolve o setor criativo. E não só a questão de ter um lucro. Você pode até ter um lucro menor, talvez em reais, na economia formal. Mas você tem um ganho maior por estar construindo uma relação com sua cadeia produtiva ou com seus colaboradores, com seus funcionários, de bem-estar, de comprometimento, de lealdade. Enfim, resgatando certos valores éticos que andaram um pouco perdidos nessa construção do desenvolvimento econômico formal. Então é outro tipo de ganho. Não só o lucro em termos de economia formal. Na verdade, envolve todo um processo social. A ideia é bem grande. Por exemplo, esses setores que têm rotatividade muito grande. Nós fomos procurados recentemente por uma cadeia de hotéis. Eu fiquei bem contente com essa proposta. Que tem muita rotatividade com os lavadores de prato, manobristas. Esses setores maiores. Então eles estão desenvolvendo um trabalho criativo para que essas pessoas se sintam envolvidas na gestão desse empreendedor. Participem, se sintam bem. E isso passa a ser um valor agregado ao salário. Então é um ganho a mais. Então eles não mudam tanto de emprego por causa de uma diferença de salário muito baixa. Eles preferem ter esses benefícios indiretos de ter uma extensão da sua casa dentro do ambiente de trabalho. Então é mais ou menos isso. É. Usando também o mesmo exemplo que você deu na área da moda, quem já usou essa economia criativa é o Carlos Miele, que é um estilista brasileiro. Ele está radicado em Nova York agora. Mas ele também trabalhou com as senhoras da comunidade da Rocinha. Ah, certo. Criou uma cooperativa. Tem o nome de Copa Roca, né? E que depois de esse trabalho com o Carlos Miele ficaram conhecidas no mundo inteiro. E agora tem a sua cooperativa individual e exportam para o mundo inteiro. Então é uma atividade que os segmentos, principalmente de moda, de design e de arquitetura, têm que adotar, né? Pois é, porque a economia criativa, ela defende o jogo do ganha-ganha. Em que todo mundo ganha. E não mais o modelo da lei de Gerson, né? Aí eu quero tirar vantagem disso. Então é realmente uma mudança bastante profunda de pensamento, de forma de gerenciar e empreender algum negócio. E o nosso assunto sobre economia criativa está super interessante. A gente vai dar uma paradinha agora, fazer um intervalo, mas a gente volta já já com muito mais assuntos sobre economia criativa que você deve ficar sabendo. Música